Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é um delicioso suco de inhame cru, bem nutritivo. Eu vou usar um pedaço do inhame, uma maçã, um pedaço do limão, duas colheres de açúcar e um copo de 250 ml de água. O inhame que eu estou usando é esse, não é do pequeno, é daquele grande, só que esse eu peguei pequeno, ele tem mais ou menos 200 gramas, eu não vou usar todo, vou usar um pedaço, vou separar aqui. Vou descascar, se molhar ele fica fácil de sair essa pelezinha dele. Esse suco é muito nutritivo, quem toma esse suco duas vezes por semana, o mosquito da dengue não se aproxima, porque o nosso corpo ele transpira e exala o cheiro do inhame, quem toma né, e o mosquito não se aproxima da pessoa que toma esse, porque ele não gosta desse cheiro. E sem contar que ele é ótimo para a circulação, para o colesterol, para uma série de coisas, quebra de cabelo, para a nossa pele, ele é excelente. Tirar esse aqui que está escuro, eu vou lavar ele mais uma vez bem lavadinho e já volto. Esse eu vou fazer uma vitamina e posto no canal, em outro vídeo. Cortei em pequenos pedaços o inhame, vou por aqui, lembrando que não coloquei todo, só foi a metade do inhame, vou colocar maçã também, eu piquei em pequenos pedaços, vou colocar 250 ml de água, 2 colheres de açúcar, 2 colheres de açúcar, o açúcar vocês usam da preferência de vocês e a quantidade também desse suco vocês decidem também, só que esse suco tem que fazer e tomar logo em seguida. esse suco foi a pedido de iracema silva, ela tem um canal no youtube de vídeos interessantes, humor, curiosidades, quem puder fazer essa visita para ela, ajuda ela também, o link do canal dela vai estar na descrição do vídeo. Vamos ajudar ela a crescer. Eu coloquei uma banda de um limão que estão chegando no canal aí, sejam todos bem vindos, inscrevam e ative o sininho para receber todos os vídeos que eu postar, certo gente? Agora eu vou bater todos bem batidos, vou bater aqui por mais ou menos cinco minutos, viu gente? Porque esse suco não vai ser coado. pronto gente, bati bem batidos por cinco minutos, é interessante que deixe a casca da maçã e ela é nutritiva também ó, fica grossinho e é bem nutritivo mesmo e bem saudável, serve com uma série de coisas, tem uma série de vitaminas que serve para o nosso organismo, tem que fazer gente, tomar logo em seguida, tá? não bota em geladeira para depois tomar não, vai logo em seguida. Deu dois copinhos em 250 ml porque foi as outras coisas, foi maçã e foi o pedaço do inhame e eu vou provar dessa delícia. é gostoso gente, muito gostoso, é uma delícia, não é ruim de tomar, muito bom mesmo. E esse foi o meu vídeo, espero que vocês gostem e façam, é bom para a saúde, é bom para o nosso coração, é bom para a nossa digestão, é maravilhoso gente. Esse foi o meu vídeo, um beijo para vocês, tchau e até o próximo, se assim nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.